A gente vai fazer a primeira intervenção fora do Centro Comunitário aqui na janela, com os azulejos, os azulejos do Randert Wasser, e pretendemos concluir então essa intervenção hoje aqui na Favela Mauro. A gente vai fazer a segunda intervenção para a senhora. o 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 Que todo indivíduo tem direito a uma janela. Pode ir, Zé? Deus nunca fez uma linha reta. Deus nunca fez uma linha reta. Sinceramente, gente. Eu tô ainda aqui. Então, DJ, DJ, chama o reforço, chama o reforço, chama o reforço. Quero fazer isso, por favor. Rapaziada, 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 rapaziada. O que você vai fazer? Esse aqui é meu coração. O que a gente vê? Próxima! Vai dançar, vai dançar! Pronta sem ver agora. Agora é pra弹. Agora é praulin. Agora é pra弹. Aboardinha, ouka? Eu já vi, é barato. São fico! Mais o que eu tava vendo? A bandinha, ouka? Vai dançar, uka? Aí, tem a badinha. Tem aquela bandinha. Uma bandinha, ouka? A primeira é de maracinho, é assim, creu, 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 creu. A primeira é de maracinho, é assim, creu, 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 creu. O que é 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 a cidade, creu, 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 creu. Sai daí, meu. Quem quer ver elas fazerem a número 5 aí? Tem que gritar com empolgação, porra! Eles querem! Eles querem! Eu vou tapar o olho nos olhos, senão acaba o casamento! Velocidade! Nossa Senhora! Pode arrumar isso tudo! Velocidade! Se for a dança do carro! Vai lá, dança o creu! Eu não! Dança o creu aí! Dança aí, Davi! Dança o creu ainda! Vai ali, dança! Para, para! Não! Tira a mão, meu! Sai daí, meu! Aí cês vão bando, né? Não, não pijei, não! Ô Douglas, dá licença aí, meu! Sabe da fiel! Eu só vi eliminado! A pedido da vida Pra toda rapaziada Chegando no chatobão Atividade dobrada A pedido dos irmãos Pra toda rapaziada Chegando aqui no conflito Atividade dobrada De dia até que tarde Ô, tira a cabeça! Manda a Mariana sair dali! Sai daí, Mariana! Manda a Mariana! Ei! Segura Prepara o carro aqui Ô, Valter, não aparece na frente! Ô, Valter, não aparece na frente! Tchá tchá tchá! Valter! Uh! Já colhiu! Sai daí, Bia! Sai daí, meu! Disciplina, vida louca, direto a gente do chão. Sai daí, sai daí!